Você que teve seu contrato suspenso por conta do Covid-19, por conta da pandemia que assola o país e tem interesse em saber quais são os pontos importantes acerca desse tema e quais são os seus direitos decorrentes de toda essa mudança que teve com a MP936 e demais outras questões, então assista esse vídeo até o final porque esse vídeo é pra você e com certeza pra algum conhecido que passa e esteja passando por essa situação. Pra quem não me conhece, meu nome é Douglas Guerja Cardoso, faço parte aqui da equipe do Arte Moral Advogados e antes de entrar no conteúdo do vídeo, gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal, deixe seu curtir, isso é muito importante pra que a gente continue produzindo conteúdos. Bom, gente, suspensão de contrato de trabalho decorrentes da MP936, que foi aquela MP por conta da crise que vem acontecendo nesse cenário mundial, mas aqui especificamente vamos falar sobre o que acontece aqui com os brasileiros, com o empregado, principalmente, que teve essa questão, redução da jornada, pode ter a suspensão do contrato de trabalho, claramente isso interfere também pro empregador, né? Então quais são os pontos que aparecem nessa situação? Tem alguns pontos de muita dúvida. O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é a questão do prazo, né? Qual o prazo máximo que o meu contrato pode ser suspenso? Até quanto tempo posso ficar sem realmente ter meu contrato vigorando de forma natural? A MP traz essa questão e fala que o prazo máximo de suspensão de contrato de trabalho são de 60 dias, que pode ser fracionado em 30. Ou seja, se você teve seu contrato suspenso por 30 dias, chegou perto desses 30 dias, chegou na questão de 30 dias, ele pode ser renovado, ele pode ser fracionado. Isso falando da suspensão do contrato de trabalho. A partir do momento que você tem seu contrato suspenso por 30 dias ou 60 dias, é muito importante que você saiba que a partir do momento que você tem 30 ou 60 dias de suspensão, você tem estabilidade pelo mesmo período quando você retornar ao trabalho. Então, se você teve seu contrato suspenso por 60 dias e você retornar em julho ao trabalho, você retornando em julho, você tem ainda mais 60 dias de estabilidade, né? Sendo que você não pode ser mandado embora, né? Claro, se você for dispensado, você receberá todas as verbas e todas as remunerações e demais em caro a que você teria direito desde o princípio, desde quando você teve seu contrato suspenso. Isso é muito importante, a questão da estabilidade no mesmo período em que você teve seu contrato suspenso. Então, outro ponto de importância acerca desse tema é quem paga esse salário. É salário? É uma ajuda compensatória? O que se trata isso? E quais são os meus direitos financeiros em relação a isso? Bom, se você teve seu contrato suspenso e a sua empresa tem uma renda média anual menor de 4,8 milhões de reais, então você tem direito a 100%, né? O governo vai te pagar 100% do seguro-desemprego a que você tem direito. Então, se lá na frente, quando você tiver seguro-desemprego, você tivesse direito a tirar 1.500 reais, por exemplo, você tem direito a receber 100% desse valor. Então, a base de cálculo que o governo utiliza é o seguro-desemprego. Não é que você está recebendo o seguro-desemprego. O seguro-desemprego está sendo utilizado como base de cálculo para que você receba esses valores, né? E que você está com o contrato suspenso. Então, a ideia é que a empresa não arque com essas despesas. Poderia ser um rombo gigantesco. Isso é para proteger as empresas. E o fato do governo pagar esse valor de remuneração de 100% ao seguro-desemprego que esse empregado teria direito é, de certa forma, para conseguir manter o contrato vigorando desses empregados, para que não tenha uma demissão em massa. A ideia é exatamente essa. Se a empresa, se você é um empregado e que a sua empresa rende muito mais do que 4.8 milhões de reais anuais, então aí você receberá 70% daquilo que você teria direito ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego é base de cálculo. Não é que você vai estar recebendo o seu seguro-desemprego. Ele é só a base de cálculo. Então, eu tive meu contrato suspenso, recebi dessa forma. Depois que passou até meu período de estabilidade, eu fui mandado embora. Eu tenho direito ao seguro-desemprego? Tenho direito ao seguro-desemprego. É importante que fique claro isso. Você está recebendo o quê? Um valor do governo para auxiliar nessa questão de crise e para ser uma forma que consiga englobar a todos, foi utilizado o seguro-desemprego como base de cálculo. Então, você não está recebendo o seguro. É importante que você saiba isso. Outro ponto também que as pessoas estão perguntando. Beleza, então o meu salário, a minha remuneração vai ser de acordo com o seguro-desemprego, vou receber pelo governo. Mas e o meu vale-alimentação, os benefícios que a empresa deveria me pagar. Quem vai me pagar todo esse valor? Eu não vou receber esses valores, essas questões, os benefícios a que o empregado tem direito, sempre teve direito no seu contrato de trabalho. O empregador precisa continuar pagando. Ele precisa continuar entregando isso ao empregado. O que ficou livre, de certa forma, para o empregador é exatamente a questão do salário, que normalmente é o que pesa mais no bolso do empregador nessa questão. Então, para proteger o empregador foi tido essa questão. Para beneficiar o empregado foi colocado que os benefícios que ele tem direito vão continuar sendo pagos a ele. E da mesma forma, o governo coloca a base de cálculo do seguro-desemprego para que o empregado continue recebendo. Vai ter uma queda relevante no salário, isso é inevitável, mas para muitas questões, ainda mais por conta da crise, eu acredito que seja uma maneira de pelo menos receber esses valores e não simplesmente deixá-los de receber, o que seria realmente uma crise muito maior do que a gente está vivendo. Outra questão importantíssima que as pessoas têm se perguntado, que é a questão, tive meu contrato suspenso, está lá 30 dias que eu não vou trabalhar, está suspenso por 30 dias, beleza. E aí chega no seu décimo dia que você está com o contrato suspenso e o empregador pede para que você realize algum serviço, mesmo que em home office online. A partir desse momento, essa suspensão é descaracterizada e você tem direito a toda a remuneração, o valor cheio da sua remuneração, nada a ver com o seguro-desemprego, aí volta, status quo ante, que a gente chama, volta lá atrás, tudo que você teria direito. Por quê? Porque o empregador está quebrando uma questão que a MP coloca. A MP 936 fala que suspender o contrato de trabalho, você suspende exatamente as funções que o empregado vai realizar, todo o trabalho dele funcional. Não importa que está em home office, não importa que tenha, de certa forma, essa comodidade, se a pessoa também tem esses recursos, para trabalhar de casa, se for o contrato suspenso, ele não tem que trabalhar, entendeu? Então, isso é muito importante que você saiba. Não pode ser demandado o empregado que teve seu contrato suspenso em nenhuma hipótese, em nenhuma hipótese, porque senão é uma quebra da 936, desse projeto que foi lançado e que foi acordado entre empregador e empregado. E a partir desse momento, o empregador está sujeito a todas as diretrizes da CLT normalmente. Da mesma forma, se você foi demitido no meio da sua estabilidade ou durante a suspensão do contrato de trabalho, você tem direito exatamente a todas as verbas decisórias a que você teria direito antes desse acordo, de toda forma. Isso é importante que saiba. É um projeto, é algo desenvolvido pelo governo para evitar demissões e evitar que as empresas quebrem, de certa forma. Então, se foi acordado entre as duas partes, tem que haver aí um mútuo consentimento, uma mútuo obrigação das duas partes. Importante ainda dizer que a formalidade desse acordo tem que ser feita de forma escrita e com dois dias de antecedência, dois dias corridos de antecedência ao dia de início da suspensão. Tem que ser tudo formalizado, avisado ao Ministério do Trabalho, tudo isso uma questão absolutamente administrativa e organizacional, que é a MP936, ela coloca. Então, tem muita gente que está passando por uma situação e que está sendo apenas no boca a boca. Ah, você vai... Fica em casa e tudo mais. E as pessoas estão com dificuldade de receber pelo governo, estão com dificuldade de receber os valores. Então, isso tem que tomar muito cuidado, tá? Tanto as empresas que, às vezes, fazem isso realmente porque não têm esse conhecimento, não buscam essa orientação e os empregados que acabam ficando aí a ver navios por conta de uma atitude como essa. Outro ponto também que é relevante de se falar, tem alguns acordos que estão sendo feitos diante da MP936 que colocam que o empregador pagará ao empregado nesse tempo de suspensão de contato de trabalho uma ajuda compensatória mensal. Importante que você, empregado, saiba, empregador, principalmente, que você que está fazendo esse pagamento, que esse valor que foi pactuado de ajuda compensatória mensal, ela é indenizatória. Então, isso não vai ter cargo, não vai ter recolhimento e reflexos em FGTS, em todos esses valores, essas verbas salariais, tá? Então, é importante que você saiba isso. A ajuda compensatória mensal, ela é para reforçar o pagamento que vem sendo feito. Isso vai acontecer mais com a questão da redução da jornada de trabalho, mas é importante que saiba que, dentro do acordo que pode ser feito, né, entre o empregado e o empregador, a MP936 coloca essas duas situações, tanto a redução da jornada de trabalho como a suspensão do contato de trabalho. Como o foco do vídeo é a suspensão, então, eu acredito que o ponto de importância é isso, é saber quais direitos que vocês têm em relação a isso. Vocês têm estabilidade, né? Foi aquilo que eu tratei. Quem que vai pagar os valores que vocês têm direito, né? O governo, ainda o empregador. Então, tudo isso que a gente está englobando faz muita importância para que você não fique desamparado tanto no decorrer dessa questão da pandemia, tanto quanto depois, que também a gente não sabe qual é o dia de amanhã em relação a isso, que é uma situação que tem uma melhora, depois piora, é uma situação que a gente realmente fica um pouco complicado. Um último ponto que eu gostaria de abordar, que é o que as pessoas também têm perguntado, é que se além de poder ser mandado embora, mesmo na questão da suspensão ou na estabilidade, em que eu já expliquei que você, se tiver estabilidade e for dispensado, sem justa causa, você tem direito a todas as verbas que você teria direito se não tivesse tido a suspensão, tá? As pessoas têm perguntado também se por justa causa pode ser dispensado. Gente, pode ser dispensado por justa causa. Se você incinde nas... Volta do período que ficou suspenso, vai ter aquele período de estabilidade. Então, se você está dentro ali dos... Se você teve seu contrato, se fez por 60 dias, você está lá no seu trigésimo dia trabalhando na estabilidade. E aí você acomete alguma falta grave, alguma questão que envolva os requisitos pertinentes para se considerar uma justa causa. Então, você pode ser mandado embora sim, por justa causa, porque isso já não engloba essa questão, é considerada uma falta grave pelo empregado, né? Se comprovado, for tudo bonitinho. Inclusive, a gente tem um vídeo no canal que eu falo sobre a questão da demissão por justa causa. Então, se você tem interesse sobre esse ponto, né? Eu convido você e os seus conhecidos que passam por essa situação saberem quais são os direitos de quem é demitido por justa causa. Então, se você está num período de estabilidade, foi mandado embora por justa causa e isso está coerente com aquilo que disponibiliza os requisitos para justa causa, então, não tem o que fazer. Você pode ser dispensado mesmo no período de estabilidade. Inclusive, se você também pede a demissão. Se você pediu a demissão, então, também, você não vai receber como se você tivesse sido mandado embora dispensado sem justa causa, tá? Então, você vai receber com aquilo que condiz o pedido de demissão, tá? Então, o pedido de demissão dispensa por justa causa comprovada, então, aí, você não tem direito à estabilidade, não tem direito às verbas decorrentes disso. Você vai ter, realmente, direito só àquelas verbas que compactuam com essas modalidades de rescisão. Bom, gente, eu acredito que seja, basicamente, esses pontos de relevância para a questão da suspensão do contrato de trabalho. É um tema, realmente, que abrange muitas coisas, né? A gente acha que fica específico para o que está escrito ali, mas acaba envolvendo muitas questões, tanto para o empregador como para o empregado, tá? Então, espero que eu tenha tirado as dúvidas que vocês tenham a respeito disso, né? E, se tiver, também, qualquer outra, estamos à disposição para auxiliá-los nessa questão. Importante sempre que qualquer problema que tiver, qualquer risco que vocês percebam diante disso, tanto você empregador como você empregado, é muito importante, né? Que vocês procurem um advogado, especialista sobre essa questão, né? Principalmente trabalhista, né? Da coisa. E que vocês sejam orientados da melhor forma. Bom, me despeço de vocês aqui, agradeço quem assistiu até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!